Quer aprender química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. E aí, pessoal? Resolvi gravar um vlog apresentando a vocês os 10 canais que eu mais assisto. Na verdade, é um vlog pessoal, ninguém pediu a minha opinião a esse respeito. Simplesmente decidi gravar e vamos ver se vocês gostam desse tipo de vídeo. É mais pra gente nos conhecermos melhor. Mas vamos lá. Quais são os canais que eu costumo assistir? Bom, Nando Moura, Felipe Neto, Lucas Neto, 5 Minutos da Kéfera, Treta News, New York Treta... Zoeira. Não são esses, não faz muito o meu estilo. Só que, assim, uma coisa interessante é que eu percebi que eu não assisto nenhum canal de Química. Mas eu tenho uma justificativa. Por que eu não acompanho nenhum canal de Química? Porque a maioria esmagadora dos canais de Química que nós temos no YouTube, no YouTube brasileiro, é do formato aula. Aula seja para o ensino médio, seja para o Enem, vestibular, preparatórios, de uma maneira geral. E, enfim, eu acabo não assistindo aula. Não é um assunto que me agrada tanto. Eu sou um produtor de conteúdo, eu sou um produtor de aulas. Enfim, não é exatamente o nicho que eu vou procurar ajuda. Muitas pessoas vão para o YouTube, acessam o YouTube, inclusive boa parte de vocês acessam a Universidade da Química, em busca de ajuda, em busca de conhecimento ali para a Química, para a Física, para a Matemática, enfim. Eu não estou mais nessa fase. Eu uso muito mais o YouTube como forma de entretenimento. Então, eu não assisto canais de Química porque a grande maioria desses canais tem esse foco. Embora vários desses canais estejam hoje tentando mudar o foco. Um canal que eu acho bem interessante, mas infelizmente ele parece que não está sendo mais atualizado, é o Salada Atômica. Conhecem? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, o Salada Atômica é o canal do Ulisses. É um canal bem legal, ele faz vários experimentos de Química. Então, assim, é um canal de Química, só que com outro foco. Ele tenta fazer ali alguns experimentos. É muito legal. Só que olhando aqui a sequência de vídeos, é até mais de um ano que ele publicou o último vídeo. Então, eu acho que o canal foi deixado meio de lado, o que é uma pena. Tem muito vídeo legal aqui. Eu troquei algumas ideias com o Ulisses no início da Universidade da Química. E ele deu muita força mesmo para o meu trabalho. Bom, eu acho o canal dele muito legal, mas parece que não está sendo mais atualizado. Mas, enfim, ele acaba não entrando nessa lista dos 10 canais. É óbvio, eu assisto muito mais do que 10 canais. Mas eu quero passar para vocês aqueles que, pelo menos, eu assisto mais recentemente. Então, vamos lá. O primeiro deles é o Manual do Mundo. O Manual do Mundo é um projeto que deu muito certo. Não apenas pela quantidade de inscritos. Eu nem sabia que eles haviam chegado aos 11 milhões de inscritos. Mas é que eu acho um trabalho fantástico mesmo. Divulgação científica séria, com uma produção excelente, uma produção de alta qualidade. O trabalho deles é fantástico. É muito bom, muito bom mesmo. Eu, inclusive, já vi várias vezes os vídeos do Manual do Mundo. Já compartilhei com meus alunos. Já utilizei como inspiração. Mas é um canal que eu admiro demais mesmo. Assim, que ele chegue a 20 milhões, que ele chegue a 30 milhões. É o maior canal de divulgação científica do Brasil. Não apenas divulgação científica, mas uma série de ideias. É um canal excelente mesmo. Se você não conhece o Manual do Mundo, vá lá. Assiste os vídeos. Se inscreva. Porque vale muito a pena. E aí, na mesma linha de divulgação científica, um outro canal que eu admiro bastante é o Nerdologia, do Atila. Só que não está nessa lista porque eu quis colocar os canais com mais assisto. Eu não sei por que cargas d'água, eu quase não assisto o Nerdologia. Embora também seja um canal fantástico, um canal excelente, que eu admiro muito. Mas vamos lá. Então, o primeiro foi o Manual do Mundo. Depois, nós temos aqui o canal do Pirula. Tem muita gente que critica o Pirula. Enfim, que não concorda com as ideias dele. Eu discordo de várias ideias. Mas eu acho um canal fantástico. O Pirula, ele é um... ele veste, na verdade, a roupa de um cientista, de um pesquisador de fato. Então, tem suas opiniões de cunho puramente pessoal mesmo, que eu posso concordar ou discordar. Mas quando entra na parte de ciência, ele sempre comprova mostrando artigos científicos, mostrando a fonte. Não simplesmente tirando as coisas da cabeça dele. Esse é o trabalho que um cientista faz. Não dá para o cientista simplesmente pensar em alguma coisa e, enfim, expor essa sua ideia. Não, ele tem que comprovar isso. Tem que consultar a literatura. E isso é uma coisa que ele preza muito no canal dele. Eu assisto os vídeos do Pirula há muito tempo, antes mesmo de entrar na internet. E, enfim, gosto muito mesmo do trabalho dele. Como disse, discordo de algumas opiniões. Mas eu acho um trabalho fantástico. Então, o Pirula é um canal que eu até assisto com bastante frequência, vira e mexe. Ele lança uma nova série, eu acompanho a série. Eu acho que ele está fazendo uma série a respeito dos dinossauros, se eu não me engano. Não sei se terminou. Aqui está na parte 2. Eu assisti a parte 1, assisti a parte 2. Pelo visto, ainda não lançou a parte 3. Bom, o terceiro canal é um canal relativamente novo. Eu acho que eles entraram na internet há pouco tempo. Mas eu gosto muito do trabalho deles, que é o Meteoro. O Meteoro tem crescido bastante. Hoje está com 403 mil, mas, enfim, ele tem uma taxa de crescimento enorme. E eu acho um canal com produção muito bem feita. Ele tem publicado muitos vídeos com cunho mais político, enfim, mostrando a visão política deles. O que eu não acho errado, até porque eles sempre justificam com aquilo que eles consideram como provas, documentários, artigos. Então, assim, eles têm opinião e respaldam a sua opinião. Eu posso discordar da opinião deles ou não concordar com 100%, mas é um canal que faz um trabalho muito bem feito, com uma pesquisa muito bem elaborada, com, enfim, eles selecionam cenas adequadas, trechos de vídeos adequados. É um canal muito legal mesmo. Enfim, não fala apenas sobre política, tem uma série de coisas. Esse artigo aqui, esse vídeo, aliás, falando sobre The Legend of Terceirização, falando sobre a história dos primeiros The Legend of Zelda, é um trabalho bem legal. Eu gosto muito do trabalho do Meteoro. Eu espero que cresça e cresça cada vez mais. O quarto é o Nostalgia. Bom, o Nostalgia, enfim, dispensa apresentações, assim como o Manual do Mundo. O Nostalgia é um canal bem antigo aqui na internet. Se você ver os vídeos antigos do Felipe Cachanhari, você vê a evolução do canal, tanto em termos de produção quanto do próprio Felipe, né? Ele mudou bastante ao longo desses anos. E eu, como nerd assumido, enfim, esse daqui é um canal que eu acompanho sempre. Eu acho que a taxa dele de publicação está bem menor hoje em dia. Ele já gravou vários vídeos falando sobre alguns problemas com o YouTube. Ele tem elaborado vídeos mais complexos, vídeos maiores. Mas eu gosto muito do trabalho do Felipe Cachanhari. É um canal que, enfim, tenha vida longa, que cresça, que continue. É um que eu torço para que não pare nunca de produzir vídeos. O quinto canal, e aí é um dos canais que eu acompanho há mais tempo na internet, eu acho que desde 2012, que é o Veuberan. Não sei se vocês conhecem. O Veuberan é um canal de retrogames. Eu gosto muito de videogame, mas eu gosto mesmo de videogame antigo. Assim, eu parei na era do Super Nintendo, na era do Mega Drive. Então, no máximo, para mim, é ali um 64, talvez até um GameCube. Mas eu gosto mesmo, é de Master System, Nintendinho, Mega Drive e Super Nintendo. E o Veuberan, ele traz muita informação a esse respeito. Ele tem vários vídeos, como se fossem mini documentários, muito bons. Tem uma série completa sobre Street Fighter, sobre a série versus, Street Fighter versus X-Men, Street Fighter versus Marvel. Enfim, ele faz um trabalho muito caprichado mesmo. Dedica tempo, seleciona imagens adequadas, cenas adequadas. É um canal bem legal. Ele tem alguns vídeos de opinião, tem alguns vídeos de gameplay. Só que eu gosto mesmo, são dos mini documentários que ele faz. É um canal muito legal mesmo. Hoje eu não acompanho mais toda semana. Mas teve uma época que eu acompanhava toda semana mesmo o que o Veuberan produzia. Então, eu que, como sou um nerd assumido, com certeza irei assistir o Nostalgia e o Veuberan. Se você não conhece o canal do Veuberan, dá um pulo lá. Aliás, se você não conhece, se você gosta dessa parte de videogames antigos. Existem muitos outros canais que falam sobre videogames antigos, que pegam essa mesma ideia do Veuberan. Mas acabou sendo o primeiro canal que eu conheci com o vídeo Tiger Robocop e outras curiosidades. Tiger Robocop era o golpe do Sagat nas máquinas Street Fighter 2. Seria Tiger Uppercut, só que saia Tiger Robocop. Eu vi aquele vídeo, amei aquele vídeo. Depois ele produziu um vídeo falando sobre o Phantasy Star, que ele considerava o melhor jogo da infância dele. E foi pra mim, o melhor jogo da minha infância, foi um RPG de Master System. O Phantasy Star. Enfim, é um canal que eu acho bem legal e que representa pra mim todos esses outros canais voltados pra parte de retrogames. Mas obviamente não é o único que eu assisto. Tem outros que eu assisto, mas esse eu acho muito legal. Um outro canal que eu acompanho bastante, principalmente quando lanço um filme novo, é o Omelette. Se eu assisto um filme no cinema, a primeira coisa que eu faço quando eu terminar de assistir esse filme é ir para o Omelette e ver o veredito do Omelette, depois 5 perguntas com spoiler, depois a Omelista. Enfim, é um canal que eu gosto demais mesmo. Eu gosto bastante do Omelette. Acho um trabalho bem bacana. Acho divertido. Mas geralmente eu procuro o Omelette sempre quando eu vejo um filme novo ou uma série nova. Eu faço questão de saber a opinião deles. Nós temos inúmeros outros canais que falam sobre opinião de filmes. Nós temos inúmeros outros canais que abordam opinião de filmes, de séries. Mas eu acho que o Omelette representa bem. Eu gosto bastante mesmo do Omelette. Agora eu acho que entra uma sequência de canais menores, canais menos famosos. Por exemplo, Omelette é muito conhecido, o Pirula já é bem conhecido, o Manual do Mundo é muito conhecido, o Nostalgia é muito conhecido. Agora eu acho que entra o que eu considero canais menores para um público mais específico. Um canal que eu acompanho bastante é o Entreplanos. O Entreplanos tem como nicho, acho que foi o pessoal que gosta mesmo de cinema. Não o filme em si, mas características dos filmes. Foi um canal que eu acabei achando por acaso e o trabalho que é feito nele é fantástico. Eu acho muito legal. Então assim, ele tem vários vídeos falando sobre análises de filmes de novo. Não é sobre o filme em si, mas são alguns nuances, algumas características dos filmes que são muito legais. Esse daqui, por exemplo, Celebrando a Dança da Morte com o Sétimo Selo, eu achei fantástico. Então assim, é para a galera que gosta de cinema, gosta de cinema mesmo. Não é exatamente o nicho qual me encaixa, mas o trabalho dele é bem legal e faz com que eu assista. Ele me convence realmente a assistir os vídeos dele porque a qualidade é altíssima. Enfim, não um canal tão pequeno, são 200 mil inscritos, só que ele pertence a um nicho bem específico. Bom, além do Entreplanos, um outro canal que eu acompanho bastante é o canal do Holder. O canal do Holder é um canal sobre investimento e finanças. Nós temos vários canais voltados para o investimento, Infomoney, Primo Rico, Economirna. Enfim, nós temos inúmeros canais de educação financeira, mas eu gosto muito do trabalho do Holder. Ele ainda é um canal pequeno, mas tem crescido bastante. Hoje está com 51 mil, mas eu lembro que há muito pouco tempo ele estava com 20 mil, 22 mil e ele tem crescido porque a qualidade realmente é elevadíssima. Ele faz análise de ações, análise de ETFs, análise de fundos imobiliários e isso é uma coisa que eu considero importante. Educação financeira eu acho que é uma coisa que tem que ter na escola e empreendedorismo é uma coisa que eu acho que tem que ter na universidade ou pelo menos tem que ter como matéria optativa. Eu lembro quando gravei um vídeo falando sobre empreendedorismo, comentaram, não tem que ter coisa nenhuma, a universidade tem que decidir isso, é ela que tem que ter esse direito. Bom, eu acredito, eu concordo que a universidade tem que ter esse direito, só que eu acho completamente válido que tenha essa opção. Na universidade, empreendedorismo, no ensino médio, empreendedorismo, educação financeira, eu acho isso algo muito importante que deveria estar na escola. Mas como infelizmente é uma coisa que não está nas escolas, a gente tem que procurar na internet em canais como o canal do Holder, é um canal bem interessante. Ele é focado sobretudo na parte de ações, então tem informações bem relevantes, é um canal que segue uma tendência muito mais conservadora, tanto é canal do Holder, ou seja, segurar essa ação e permanecer com essa ação. Eu acho que ele faz um trabalho fantástico, vale a pena conferir o trabalho dele e se inscrever no canal, realmente é muito bom. Bom, o canal que eu comecei a acompanhar há pouco tempo, mas eu tenho acompanhado bastante é o TV Coyote. É um canal ainda pequeno, né, 118 mil, mas é um canal muito bacana. O dono do canal, né, que inclusive eu nem sei o nome dele, deixa eu ver aqui se no sobre ele se apresenta. Não, na verdade eu nem sei o nome dele, mas ele faz um trabalho de informação muito legal. Assim, apareceu alguma coisa nova, ele grava um vídeo, ele transmite essa informação, alguns vídeos, ele dá a opinião dele, que eu considero na maioria dos casos, se não tanto nos vídeos que eu vi, uma opinião bem sensata mesmo, assim, representando a opinião de um brasileiro que quer um país melhor, mas essencialmente é um canal de notícias. Ele pega um resumo das notícias e passa... na verdade não pega o resumo, ele pega a notícia, explica a notícia, faz a análise da notícia. E acaba sendo um canal que eu assisto com bastante frequência. Eu comecei a acompanhar há pouco tempo, mas, enfim, toda vez que ele solta um vídeo novo, eu acabo assistindo porque eu acho um trabalho bem legal. Assim, ele faz um papel de imprensa, só que eu foge do grande meio das imprensas, é algo muito mais pessoal, que coloca a sua opinião, mas de novo, eu considero uma opinião bem sensata. E para finalizar, o décimo canal, que eu considero com opinião também bem sensata de um cara que eu sou um grande fã, é o Maurício Ricardo. Eu sou fã do Maurício Ricardo há muito tempo, desde o Tobi Entrevista, quem no início dos anos 2000 acompanha a internet, conhece muito bem o Tobi, e durante muito tempo eu não sabia quem era o autor daquelas charges, o charges.com, depois ele abriu o canal, o charges.com, ou o canal das charges, enfim. Depois ele abriu um canal aqui no YouTube, abriu não, na verdade ele fala que alguém pirateava as charges dele, ele acabou tomando esse canal, ou na verdade a pessoa deu o canal para ele, e ele começou a publicar as charges aqui no YouTube. Eu gosto muito do humor dele, é um humor inteligente, enfim, tem ali um pouco de sarcástico, mas um sarcástico adequado para o humor. Enfim, eu sou um grande fã do Maurício Ricardo, mas eu gosto mais de assistir os vlogs dele, o Fala MR. Enfim, ele expõe as opiniões dele, nós podemos concordar ou discordar, mas eu vejo o Maurício Ricardo um cara muito lúcido, um brasileiro que quer o melhor para esse país, que não fica ali dentro de caixinhas, ele não se força a ficar dentro de uma caixinha na atual situação petista, ou bolsominho, enfim, não, ele é um brasileiro com a sua opinião, ele vai elogiar quando tiver que elogiar, ele vai criticar quando tiver que criticar. Eu acho o trabalho do Maurício Ricardo fantástico, o charges.com já chegou a mais de um milhão de inscritos, o Fala MR ainda é pequeno, mas esse existe a 6 mil inscritos, agora está com 31 mil, tem tudo para crescer, eu gosto bastante das opiniões dele. Bom pessoal, então isso daqui é a lista dos 10 canais, pelo menos os 10 canais que vieram minha mente, obviamente eu assisto muitos outros canais, e quem sabe eu possa fazer uma parte 2, depende se vocês quiserem, então se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários e aproveitem, deixem aqui nos comentários também os 10 canais que vocês costumam assistir com maior frequência, tá certo? Bom, você acha que vale a pena, compartilhe esse vídeo, afinal é um vídeo bem pessoal, mas se você for novo por aqui, inscreva-se no Universidade de Era Química, ative as notificações para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo, o Universidade de Era Química é um canal voltado para o público de graduação em Química e é um canal voltado também para divulgação científica. Tá certo galera? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.